Nossa galera, nossa Estamos chegando aqui galera Sol tá quente Graças a Deus chegamos aqui, uma sombra Eita bexiga E aí galera, que lagoão bruto Pra lá Tô sozinho hoje, só eu e Deus Fazer uma pescaria bruta pra vocês aqui nessa lagoa aqui hoje, tá vendo? Lugazão top Vamos pra cima, que se Deus quiser vai ter uns peixes brutos na ponta da linha, beleza? Galera do céu, pensa num sol que tá Rapaz, mas tá quente Esses dias pra trás meu pai foi numa lagoinha lá na cidade que ele mora, lá em Perla Lá pega muito lambari Aí ele pegou uns lá pra mim lá, eu trouxe uns já de casa Aí chega agora, eu já vou escar as varinhas aqui, esses lambari congelados Mas eu trouxe a varinha de lambari, ó Pra pegar uns fresquinhos, pra ver se nós pegamos umas traíra aqui Beleza? Então eu já vou desarmar as varas e já apanhar na água Vamos pra cima Olha lá galera, ó Armei as boias já, as varinhas Tá vendo uma boia bem ali, ó Ó, outra ali Tá vendo ali? E a outra bem aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Rapaz, mas ficou bem armado, hein Tudo pro lambarizinho Ó, outra ali, ó Tá vendo ali? Ó Aqui tem que atravessar uns pau aqui, ó Senão moia tudo Agora as varas tá armadas Agora eu vou bater nos lambarizinhos aqui Até que as brutas atacam, beleza? Pra cima Nossa, galera Nossa Meu Deus do céu Galera do céu Olha o tamanho dessa traíra Vocês viram a vara indo embora? Meu Deus do céu, cara Você tá doido Olha o tamanho Ave Maria Galera, acabei de chegar Arranquei uma minhoquinha ali, ó E tava ponhando a vara agora pra pescar lambari Rapaz, olha Você até acelerou o coração Você tá é doido Nossa, vem Maria Que coisa linda Galera do céu Deixa eu tirar ela do anzol aqui Põe a câmera pra cá Porque ali tava batendo sol Pra vocês verem melhor Cara Olha, eu tô abusando aqui Levar uma Mordida de um trem desse aqui Galera do céu Olha que toco de traíra, bicho Que coisa linda Galera Eu não vou levar peixe hoje, beleza? Vou fazer a soltura dessa traíra Olha o tamanho Alguém tentou atacar ela Tá vendo a mordida no rabo dela aqui, ó? Pra atacar um trem desse tamanho aqui Tem que ser grande, hein? Você tá doido Vamos fazer a soltura dessa daqui Que ela merece Olha o tamanho dessa traíra Você tá doido Galera Com esse peixe que a gente começa a pescaria de hoje Se Deus quiser rebater mais Acompanha nós Que ela tá top Vamos fazer a soltura dela Que ela merece, beleza? Vamos pra cima Galera Aqui a monstra Aqui, ó Hoje eu tô sozinho Então tem que me virar Olha lá Bicha, sentiu a água, ó Peraí que eu vou afastar um pouquinho mais a imagem Pra ficar melhor pra vocês verem Quer ver? Aí, agora sim, ó Acho que agora vocês vão dar pra vocês verem melhor Só que ela vai ficar um pouco mais pequena Olha lá, vazou Ó Sal levantando poeira Ah, meu Deus Obrigado Galera do céu Que top, hein? Cara, eu fico impressionado com a voracidade desse peixe Açaí, vocês viram lá E arrastando a vara e embora Onde já ficou a vara de lambaria aqui, ó Quase indo pra dentro da água Nossa senhora Quase afundei tudo aqui Galera do céu Se Deus quiser vai ter mais hoje Vocês viram que pegada bruta? Aí também, rapaz Olha que brejo Que laguna Que é a moradia, hein? Vamos pra cima Que se Deus quiser vai ter mais Galera, eu tô colocando o lambarizinho inteiro Olha o jeito que o uísque aqui, tá vendo? Envolvendo o anzol inteiro, ó Envolve o anzol inteiro assim, ó Lambarizinho Vamos colocar de novo Rapaz, eu tenho uma sorte nessa vara verde aqui, hein? Você tá doido? Olha que eu nem sou palmeirense Olha que eu nem sou palmeirense Nossa, galera Nossa Nossa No anzol de lambari, galera No anzol de lambari Meu Deus do céu O que que tá acontecendo aqui? Pescando lambari na minhoca, galera É doido, cara Enroscou aqui Deixa eu tirar ela aqui Eu não tô vendo isso, não Galera No anzol de lambari Na isca de minhoca, velho Meu Deus do céu Ó, pra vocês verem Eu vou até cortar aqui Depois eu ponho outro Porque esse anzol já tá meio ruim Que enroscou ali em cima, ali Eu não vou deixar vocês esperando Galera Olha aqui pra vocês verem, ó Anzolzinho de lambari na minhoca Eu não entendi O que que aconteceu aqui Não, traíra Você tá doidona Tá com fome, hein, fia Meu Deus do céu Olha Que coisa linda, galera Beijo de pescador Que nem eu falei pra vocês Não vou levar peixe hoje embora Galera O dia hoje promete Acabei de soltar aquela bitelona Olha Que coisa linda Que coisa linda Vamos fazer a soltura dela também Show, show, show Espero de coração que vocês tenham gostado Beleza? Já se inscreve no canal Deixa aquele like bruto Beleza? Vamos fazer a soltura dessa Que ela merece Beleza? Vamos pra cima Aí, galera A bruta Olha que coisa linda, galera Olha que coisa linda, galera Ave Maria Vamos fazer a soltura dela também Vamos entrar aqui dentro da água Ó Olha lá Foi pra vida Mais uma, galera Mais uma Não, essa foi pra... Eu não me lembro de ter pegado Eu já peguei traíra com minhoca Mas, rapaz, faz muitos anos isso aí Muitos anos E agora aconteceu de novo Olha lá A bicha rebojando ali, ó Olha lá Partiu pra lá Com tanta isca de lambari Aí, ela vai pegar logo na varinha de lambari Mas, deu bom Gostoso, rapaz Achei que era um piau Vamos continuar, galera Que nem eu falei pra vocês Já se inscreve no canal Deixa aquele like bruto Só tá tendo pescaria top Beleza? Vamos pra cima Olha ele aí, galera Ó Lambarizão Agora, toda vez que puxa a boinha pescando lambari Eu penso Será que é outra traíra? Rapaz, mas eu tô pensando aqui Eu tô dando risada sozinho Pegar traíra no anzol de lambari Na minhoca? Você tá doido Já aconteceu com você ou não? Ainda bem que tá filmado Senão, você fala pros caras Os caras falam assim É mentira Lambaria eu tô guardando, galera Eu trouxe uns de casa Mas, de repente, falta Daí eu tô guardando Já peguei alguns Tá aqui, ó Tô pondo aqui num Um samburazinho, ó Agora, toda hora que puxa a boinha de lambari Eu falo É traíra, é traíra Pra cima Ó, galera Ó, galera Rapaz, que pegada que deu Ó, ó Voltou, voltou, voltou Ó, ó Deixa carregar Sei não se é traíra, hein Deixa eu mostrar pra vocês Ó, aquela boia ali, ó Ó Ó Ó Ó, 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 ó E ela tá na boca Porque aquela boia ali Fica um monte Pra fora d'água Ó, ó Ó lá, ó Vai afundar Deixa eu ficar com a varinha na mão Ai, bicho, mano Será que é bom Dar uma atiçada na bicha? Porque o foda É você mexer Ela largar da isca Mas se for traíra Pega Vou dar uma mexida Na isca pra ver Ó lá Agora carregou Ó Soltou Ó lá Ó lá Agora carregou Rapaz Eu acho que vai ser cobra Eu acho que vai ser cobra Ó Ó Ó eu tentando tirar da boca Ó Não sei não Se não vai ser cobra Acho que eu vou fisgar Antes que ela engole Ó lá Ó, ó Agora andou mesmo Caísa Ó Vou fisgar Vou fisgar, hein Ah É cobra, galera Ó como é que a isca Tá só o trapo Tá vendo? É cobra Galera do céu Dá uma pegada aqui E agora Ó Ó Ah, perdi Rapaz Se for traíra Ela volta E aí E aí E aí Nossa galera Meu Deus do céu Perdi um aqui agora Vocês viram lá Nossa senhora Você está doido Deixa eu colocar essa aqui na água Opa, vai embora não Colocar essa aqui na água Que se tiver aqui, aquela uma que ainda pega E aí galera Você está doido Que pescaria top Coisa linda Você está doido Rapaz, que show Espero de coração que vocês estejam gostando Dessa pescaria, pescaria de traíra Essas pescarias De barranco, olha, eu vou falar para vocês É adrenalina pura, você está doido Ainda mais sozinho Só está eu, vocês e Deus galera Que coisa linda Vamos fazer a soltura dela Que nem eu falei para vocês Não vou levar peixe embora hoje Comi peixe essa semana E aqui na região da gente Quando a gente quer comer um peixinho A gente vem aqui e pega Então hoje eu não estou afim Então vai para a vida Tem gente que me critica Você fica soltando peixe e tal Mas eu quero que vocês entendam Que isso é um estilo de vida É um amor É que nem eu falei para vocês De repente depois da manhã Da vontade de comer um peixe Você vem aqui Pega duas, três trairinhas Desce e come Hoje a gente não está com vontade Eu gosto de comer o peixe fresco Então vai para a vida E outra, se você vir pescar aqui Vai estar te esperando Você soltando o peixe Ela pode dar alegria para o outro pescador Esse pescador pode ser você, beleza? Então vamos fazer a soltura Galera de céu Eu fui pegar a câmera ali Quase que a bicha foi para a água Quase que vocês não veem mais ela Olha Que coisa linda Que coisa linda Galera Você está doido Você gosta de pescaria de traíro ou não? Coloca aqui embaixo nos comentários Que nem eu falei Essas pescarias de barranco É adrenalina Ó Olhando daí parece que é pequena Porque eu alonguei a imagem Foi embora Para vocês verem Porque eu estou sozinho É complicado fazer tudo sozinho, né? Mas espero que tenha gostado E a imagem está ficando bonita, né? Vocês viram que soltura? Top de linha? Você está doido Aí, ó Estou com duas varinhas Três varinhas armadas para traíro Estou com uma de lambari lá Que pescaria, galera Vamos para cima Galera bruta Essa foi a nossa pescaria de hoje Que pescaria top Espero de coração que vocês tenham gostado Beleza? Finalzinho de tarde Agora que era a hora de pegar as brutas Mas infelizmente eu tenho que ir embora Sozinho não dá para arriscar O lugar aqui é longe do carro Deve dar um quilômetro do carro Acho que um quilômetro eu exagerei Deve dar uns 800 metros Mas esse horário é agora Que é o horário de pegar as traíra Mas estou sozinho É longe do carro Não trouxe farolete Não vou arriscar Beleza? Espero de coração que vocês tenham gostado Dessa pescaria de hoje Se não é inscrito no canal Já se inscreve Deixa aquele like bruto Beleza? Um forte abraço Fiquem sempre com Deus Até a próxima Valeu Tamo junto